SCP Secure Container Procedure Sondation Você já ouviu falar na fundação SCP? Nossa, que voz misteriosa Nossa, que voz misteriosa E observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um pouco da realidade humana Caraca, por que eu me arrepiei? Ou até mesmo perigosas que podem afetar o mundo onde a gente vive Olha E para que isso não aconteça, cabe a gente ver a SCP contra esse tipo de anomalias A sigla SCP significa Secure Container Protect Que para uma tradução meio livre, estula seria Segurar, Proteger e Conter Beleza Tem mais de 5 mil SCPs hoje em dia, e eles são separados por 3 categorias Elas são, a Segura, que é aquela menos perigosa Ela pode ficar sozinha, não precisa ninguém ficar contendo ela totalmente Pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema Parecia potinó que não foi fai A segunda que a gente tem é a Euclidio Grande parte dos SCPs são dessa Euclidio É aqueles SCPs que não se sabe ao certo o que eles são capazes de fazer Não, dá para ter certeza que nem ser seguro E quais são as classes que tem os SCPs e sabem um pouquinho de como funciona a fundação Nessa explicação mais ou menos que eu dei aqui Hoje eu vou trazer para vocês SCPs mais perigosos que existem Pô, já estou ficando interessado no negócio de terror, velho Faz tempo que eu não vejo um vídeo de terror no YouTube Deve ser preparado Esquipar Esquipar Na verdade Esquipar Eu sou retardado, eu acho O médico da peste SCP-049 O médico da peste Classe do objeto Euclidio O Euclidio é aquele que fica na dúvida, né? Que ele tinha falado O SCP-049 é uma criatura de mais ou menos 1,90m Caraca! Ela tem uma aparência muito parecida com os médicos da época da peste negra Sabe? Que usava aquela máscara de curvo E uma roupa para se proteger Essa máscara que já era sinistra, né? Na época Ele é bem parecido mesmo Foi inspirado em mim isso aqui, velho Acredito que roupa preta que o médico da peste usa Não é uma roupa E sim a sua pele Ele ainda pelo lado As coisas foram feitas na criatura Para saber se ela usava aquilo mesmo como roupa Era a sua pele E quando olharam os ossos dela Era algo totalmente desumano Algo descomunal O SCP acredita fielmente que ele é um doutor E o seu objetivo é impedir que a doença pestilência se espalhe Muita nostalgia O mais estranho de tudo isso É que ninguém conhece essa tal doença pestilência Você quer perguntar? O que é pestilência? Mas devido ao jeito dele As roupas que ele veste Todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a peste negra Que loucura! Sendo esse o seu objetivo O SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência Ele vai rapidamente tirar os implementos contidos Dentro de uma bolsa médica que ele tem E vai tentar curar essa pessoa com uma cirurgia Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas Elas acabam criando algo que podemos chamar de SCP-049-2 Basicamente o SCP-049-2 seria uma marionete criada pelo SCP-049 Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tem uma tal pestilência A pessoa morre É, eu ia perguntar se as pessoas ficam vivas após os 3 dias No momento que essa pessoa volta à vida Ela perde totalmente a memória e não lembra de nada que tá acontecendo Após isso, basicamente ela se torna uma marionete Que vai obedecer fielmente o SCP-049 Tá, ele cria tipo zumbis pra trabalhar pra ele Foi resolvido que ele tirou a pestilência da pessoa Cara, isso dá uma boa história de RPG, velho De D&D É um puta de um vilão, assim Mas estão fazendo mais experimentos pra descobrir do que se trata ele A escultura Ah, eu conheço esse Eu já vi Em algum lugar Em alguma creepypasta da vida Eu já vi esse bicho esquisito Euclidio Era um jogo Era um jogo Apesar de ser Euclidio Esse SCP pode ser muito perigoso Por quê? O SCP-173 Não passa apenas de uma estátua que tá presa numa sala Mas calma, não é uma estátua simples É tipo a boneca da Nabela, é isso? E todos os momentos que os funcionários precisam entrar lá dentro Precisa que duas pessoas a mais entrem e fiquem de olho nele Por quê? Mas por que tem que ficar de olho no SCP? Não pode deixar de olhar ele Simplesmente Porque se o SCP estiver fora de vista Ninguém estiver olhando pra ele Ele vai se mover numa velocidade tão descomunal Que loucura Ele vai até uma pessoa que estiver lá dentro E vai quebrar o seu pescoço Tem um jogo disso Ele não entra na parte queiter Porque ele é hostil quando vigiado Ou seja, se ele estiver com alguém olhando pra ele Ele não vai fazer nada Mas basta um pistar de olhos Pra que ele possa desmendrar a pessoa Então sempre que entre pessoas lá pra fazer limpeza Fazer experimentos com o SCP Sempre tem que avisar Quando for no máximo fechar o olho ou piscar Sempre tem que avisar Piscar o olho já dá merda? Porque uma fechada de olho É um assinato pra sua morte Atualmente essa criatura tá presa em observação Mas tem que lembrar que tudo cuidado é pouco Se uma criatura dessa fugir Seria um risco total à humanidade Imagina quantas coisas ela conseguiria fazer Gente, como eu não conhecia essas histórias? Eu tô tipo... SCP-02 O quarto vivo O quarto vivo? Euclidio Euclides também O SCP-02 Ele se assemelha a uma grande esfera gigante Só que tem um detalhe nessa esfera Ela não é feita de metal Ela é feita de carne Carne humana Nossa Atualmente tem um túnel japonês lá Que colocaram os escravos junto com o SCP-02 E ao observar lá dentro Você nota que existem vários móveis E coisa como se fosse um cômodo Só que o mais estranho de tudo isso É que todos esses móveis São feitos de pedaços humanos O último incidente ocorrido com o SCP-02 Foi um experimento que sete cientistas Quem jogou o ensaio está ligado Que é daquela bola de carne também de gente Meu Deus Corpos Um televisor Um rádio Um puff Três livros escritos Em uma linguagem desconhecida Quatro brinquedos infantis E um vaso com plantas Que acredita ter sido feito com a parte dos funcionários Exato Ele mata a galera e molda o funcionário Algumas cobaias de animais Só que o SCP Ele não reage a animais E tentaram também com cadáveres Só que também ele não reage a cadáveres Que tétrico Por algum motivo Ele só reage A humanos que estejam vivos Tornando-se assim Um perigo total Para quem chegar próximo a ele Sem os devidos cuidados Não é só Não vai entrar no quarto? Ih, mais um Euclidio Mano, eu já estou Começando a ficar curioso Eu quero ver os topzera, mano Por enquanto só tem Euclidio O SCP-096 É uma criatura humanoide Que mede mais ou menos 2 metros e 38 de altura Ele é totalmente magro E seu corpo é todo desnutrido Cara, que bagulho da hora Uma enciclopédia de De monstro e bicho esquisito Isso me dá um pouco de medo Esse bicho tem outro nome também Mas acreditam que ele não seja Porque basicamente o SCP Ele passa o seu tempo Sentado numa sala Olhando fixamente Para uma parede O mais estranho de tudo isso Foi porque ele olha sempre Para a mesma parede Então detalhes dizem Que talvez ele não seja cego Cara, que legal O SCP-096 é extremamente calmo Como eu disse para vocês Científico É muito da hora, velho É tipo um Enderman Você não pode olhar nos olhos Ele vai entrar numa crise emocional Onde ele vai começar a chorar Depois de ficar um tempinho lá quieto Onde ele vai tentar voltar para o seu habitat natural Assim como se nada tivesse acontecido Tem um filme de terror Que tem um bicho engolindo a cabeça toda da pessoa A máscara possessiva SCP-035 A máscara possessiva Classe do objeto Classe do objeto Kitter Tava esperando, mano Para um topzera Só tava vindo o seu vídeo O SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro Que tem tanto sorrindo quanto triste Ah, essas máscaras sempre me deram muito medo Eu digo as duas porque essa máscara pode ter as duas expressões Só basta ela Tá na que ela quiser Esse SCP ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro Selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer Lembra que eu disse pra vocês que os objetos declarados como Kitter São os mais perigosos? Sim Essa máscara é um deles E eu vou explicar porquê O objetivo disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara A mais do que dois metros Se você chegar um pouco mais do que dois metros nessa máscara Ela vai tentar Meio que convencer você a pôr ela Você vai sentir uma sensação de vestir a máscara Lembra lá o De querer vestir ela Ela vai se comunicar com você As pessoas que põem a máscara Automaticamente elas vão começar a ficar desnutritas Vão começar a perder sua alma Como se tivesse sido sugada pela máscara Assim, após alguns minutos Fazendo a pessoa ter uma morte cerebral Esse efeito ele só surte humanos Alguns testes foram feitos de animais também Só que nada aconteceu Tá, mas como é que testou no animal? Se alguém chega perto Convence alguém de botar Mas como é que testou Botou no animal? Sim Chega perto Não faz isso Se esse líquido tocar alguma coisa Essa coisa vai começar a derreter E vai se Se deformar toda Tipo, desmanchar E se tornar um líquido corrosivo Que qualquer coisa que tocar Vai acontecer a mesma coisa Então ele vai derreter Se for um humano Se for um animal Se for qualquer tipo de objeto Isso leva um certo tempo Após tocar no líquido viscoso Então Pelo que notaram O vidro é o que dura mais Até acontecer essas coisas Por isso que ele é preso Numa caixa de vidro Caralho Essa caixa de vidro Tem que ser totalmente trocada A cada duas semanas Pra evitar que o SCP Mas como é que eles trocam A caixa de vidro Se não pode chegar perto? O urso Mas é tão fortinho SCP-1048 Clássico de objeto Mas eu te criei a senha Cara, dá um Susto O SCP-1048 Basicamente é um ursinho De 30 centímetros de altura Que era classificado Como seguro Porque basicamente O que ele fazia era Responder as pessoas Com sinais Se mexer E demonstrar carinho E afeto pelo ser humano Meu, falei que ele era carinhoso Depois de um ano Que ele foi encontrado Depois de um ano Que ele foi encontrado Ele deixou de ser um objeto seguro Pra virar uma criatura Keter É tipo o urso Lá do Toy Story 3 então O que parecia ser um clone dele Só que não dava pra ver Muito bem pela câmera O que era O que tinha lá atrás Uma pessoa morta Ele matou Que clone era aquele Que o SCP tinha arrumado E quando foram ver Ele tinha um clone Totalmente igualzinho a ele Só por um detalhe A diferença era Que sua pele não era feita De lã e coisas Pra fazer um urso de pelúcia E sim De orelhas humanas Meu Deus Ao tentar capturar a criatura Pra conter ela O seu clone Deu um grito tão alto Que 5 pessoas Que estavam próximas Acabaram morrendo Devido a os SCPs Serem tão altos Caraca Bom Eu tô no barulho Quem sabia que isso era possível A forma com que ele fala Deixa tudo assim muito mais Ui Não era nem a de orelha E nem a de pelúcia Dessa vez Era um clone de metal Ao tentar capturar A criatura de metal Ela tentou fugir De todos os jeitos E sempre que tocavam nela Ela machucava a pessoa Assim ferindo Muitos cientistas Não se sabe como Essa criatura faz tantos clones Mas já vimos que ela fez Clones de metal E de orelhas Que tipo de outro clone Ela pode fazer Ai eu não quero nem saber Que essa criatura fingiu ser Uma criatura segura Pra poder ganhar a confiança Dos cientistas E conhecer melhor As instalações E preparar o seu plano Pra criar clones Mais clones? Hoje em dia Ela tá perdida Pelas instalações Dos SCPs Mas Ela não fugiu de lá ainda E todo cuidado é pouco Pra que ela não fuja Quem sabe o que ela Seria capaz de fazer No mundo real Bom, mas esse foi O nosso vídeo de hoje Essa música aí É um bucle Sim, fui um pouquinho agoniado Um pouquinho de medo Mas eu gostei Vai, vai, vai Eu quero É, eu quero mesmo assistir Clica no botão De se inscrever aqui embaixo Que não vai custar nada E você vai receber Todos os vídeos Sobre terror Que a gente solta aqui É isso Muito obrigado A todos vocês que assistiram Eu que agradeço, mano E fiquem bem Vou ficar Acabou, mano Muito bom, velho Fazia muito tempo Que eu não vi um vídeo De terror no YouTube Eu adoro filme de terror Adoro coisas de terror Então, mano Adorei Já vou virar tão inscrito, cara Cara, eu adorei Reagir a esse tipo de conteúdo Porque era algo Que eu realmente consumia muito Quando eu era menor, sabe Toda essa vibe de terror Eu assistia muitos canais assim Então, gostei Gostei muito Cara, que da hora, velho Eu curti mesmo, mano Dá muito pra usar isso aí Em qualquer lugar, velho De RPG Qualquer coisa Os bichos são muito legais, velho Eu quero muito uma parte de dois Por favor, João Eu quero, tá? Obrigado E aí E aí